Música Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Essa edição é muito especial, porque ela comemora 10 anos no ar da Record News no Espírito Santo, através da rede SIM de televisão. Você acompanha conosco diversos programas de diversas áreas e com conteúdo que tem credibilidade e o jornalismo da rede SIM de televisão inserido em cada programa que você acompanha. No nosso em destaque em especial, hoje nós temos uma conversa especial com Reinaldo Gile, presidente da Record News, a quem eu agradeço essa conversa com o nosso telespectador. Boa noite, obrigado e bem-vindo, diretor. Obrigado, Fábio, pelo convite, pela oportunidade de estarmos conversando um pouco sobre essa parceria que completa agora 10 anos. Sim, e é uma data especial e o nosso telespectador pode ficar mais próximo, como foi o processo de construção de uma marca, de um trabalho de jornalismo integrado. Agora, presidente, nesses 10 anos, como que a gente pode definir para o nosso público a importância e a relevância de ter um canal assim em TV aberta no Espírito Santo, para quem nos acompanha, canal 8.1? Essa é uma pergunta bem importante, Fábio, porque a Record News é o único canal de notícias aberto no Brasil. Existem os nossos concorrentes, mas todos eles são por TV por assinatura, é o chamado Pay TV. E o Grupo Record, lá atrás, há 15 anos atrás, de 10 anos que a parceria com a Rede Sim completa agora, a Record News completou, o ano passado, em setembro, 15 anos da sua fundação. E eu participei desse evento, eu estou há 30 anos dentro do Grupo Record, então, praticamente, quase toda a existência com o novo controle acionário, participei, acho que são 33, eu estou há pouco mais de 30 anos no Grupo Record e sempre à frente das emissoras do Grupo Record. Na oportunidade, o nosso acionista, ele tinha esse desejo, esse sonho de levar a toda a população brasileira informações, já que o carro-chefe da Record TV sempre foi o jornalismo, ele queria um pouco mais, ele queria um canal dedicado exclusivamente à informação, ao jornalismo. E assim, em 2007, surgiu, em 27 de setembro de 2007, surgiu o lançamento da Record News. E por que isso? As pessoas precisam ser informadas do que está acontecendo a todo momento. E quando você tem, nas redes convencionais, como a própria Record TV, você tem os horários do jornalismo. Então, você tem o jornal no almoço, você tem jornal pela manhã, você tem o jornal da Record, como a maioria das outras redes, à noite, por volta de 8 horas da noite. Então, você tem horários para apresentar o que aconteceu durante aquele dia. E dificilmente, a não ser quando há algum fato que requer realmente, você interrompe a programação e dá aquela notícia, cobre aquele fato. O que não acontece sempre, isso de vez em quando acontece. E quando você tem um canal como a Record News, que a qualquer momento, ela pode cobrir qualquer fato que esteja acontecendo e requer que ela interrompa aquele programa, que ela pare aquele programa que está falando de algum tipo de assunto. E olha, nós vamos ao vivo agora à Brasília, nós vamos ao vivo agora ao Espírito Santo, nós vamos ao vivo até o lugar onde está acontecendo um fato que mereça, estamos ao vivo, a Record News está lá. E isso é porque a Record News está presente em todo o território nacional. Então, nós estamos falando da Record News Espírito Santo. Então, qualquer fato que mereça entrar na nossa programação nacional, aí no Espírito Santo, aí em Vitória, vai ganhar destaque na nossa programação nacional. Então, aconteceu algo, vai fazer parte da programação da Record News. E as pessoas querem saber o que está acontecendo naquele momento. Isso é um ponto, não que seja o único, mas o jornalismo ao vivo, eu também como jornalista, então eu sei muito bem a importância do jornalismo ao vivo, a importância de cobrir o fato na hora em que ele está acontecendo. E isso permite com que a Record News não só faça isso, mas ela possa entregar isso a toda a população. porque, a partir do momento que nós temos os canais abertos em todo o Brasil, a pessoa não precisa pagar uma assinatura para ela estar sendo informada 24 horas do que está acontecendo. Ela tem lá o seu televisor, posiciona uma anteninha, às vezes interna mesmo, dependendo da região que ela mora, com a TV digital isso se tornou possível, e ela vai poder ser muito bem informada. Além de toda a imparcialidade, além da seriedade com que o grupo Record e os seus afiliados, entre eles a Rede Sim, cuidam da informação, a seriedade com que os fatos, as notícias, elas são tratadas. Pois é, pegando um pouco dessa resposta então, presidente, sobre essa identificação do telespectador Capixaba com a Record News, É bom também frezar que o Capixaba se vê nessa programação. E é o momento que a gente está de norte a sul, região metropolitana, com essa integração. Esse telespectador tem acesso ao principal da informação do Espírito Santo, não é isso? Muito bem abordado isso, Fábio. Por quê? Além dos horários que são destinados à programação nacional, as nossas afiliadas, inclusive, não é diferente aí no Espírito Santo, tem o seu horário, pela manhã, à tarde, à noite, para dedicar ao jornalismo local. Então, eu tinha falado inicialmente de uma notícia do Espírito Santo que merece destaque no jornalismo nacional. Mas isso também, as notícias que acontecem aí no Espírito Santo, elas já são destacadas diariamente com o nosso jornalismo local. Então, há um espaço, há uma grade dedicada à cobertura dos fatos locais. Ou seja, o canal da Record News, ele tem 100% no seu DNA notícia. E seja ela local nos horários locais, seja uma notícia local que mereça destaque nacional, a notícia tem prioridade na nossa Record News. Bem, também tem o fato de, nessa trajetória de 10 anos no Espírito Santo, que revela uma grade cada vez mais próxima do telespectador, mas porque ela não é estável, parada. Ela se atualizou, né, presidente? E acompanhou também as demandas do mercado, o que torna isso um produto muito relevante. Algo que traz, então, um diferencial para a televisão? É verdade. A programação da Record News tem evoluído a cada ano. Atualmente, nós temos mais de 10 horas na nossa grade nacional de programação ao vivo. Então, isso é muito importante. Isso no dia a dia. Nós não estamos falando de quando acontece um fato que requer que permaneçamos o dia todo em cima daquele fato, como foi, por exemplo, a cobertura, né, no dia 1º de janeiro da posse do presidente Lula. A Record News ficou de manhã até o final do dia transmitindo ao vivo, né, esse fato que estava acontecendo. E era notícia e merecia a atenção do canal. E os telespectadores da Record News queriam saber o que estava acontecendo em Brasília. E, não obstante, é isso, no último dia 8 também, que ninguém esperava por aquilo, mas era um fato, estava acontecendo, era notícia, e a Record News estava ali se dedicando integralmente, ao vivo, a cobrir os fatos que estavam acontecendo em Brasília. Então, não importa o que esteja acontecendo. Da posse de um presidente a um ato de vandalismo, enfim, como houve no último dia 8, quando nós tivemos também o enterro da Rainha Elizabeth, a Record News ficou transmitindo, eu poderia dar muitos exemplos em que nós interrompemos a nossa programação normal e passamos a dar a atenção que merece aquele fato. Então, essa é a vantagem de um canal de notícias que tem como prioridade a cobertura dos fatos. Estejam ele acontecendo onde estiverem. Deu o exemplo de Londres, deu o exemplo de Brasília. Amanhã, havendo um fato que mereça a atenção do Brasil acontecendo em Vitória, no Espírito Santo, nós estamos 24 horas ligados ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. É, esse é o compromisso da Record News com você que nos acompanha. Nós vamos agora para o nosso pequeno intervalo e já voltamos com o presidente Reinaldo Gilles, presidente da Record News, para a nossa conversa ainda ser acompanhada por você, aqui presente no nosso Em Destaque. De volta com o nosso programa Em Destaque, lembrando que essa edição é especial comemorando 10 anos da Record News no ar, no Espírito Santo, através da Rede Sim de televisão afiliada aqui no nosso estado. A Rede Sim que conversa com você de uma maneira muito próxima através de todos os nossos programas, incluindo o nosso Em Destaque. Bem, na nossa conversa já destacamos, então, passagens importantes e os diferenciais da Record News para você. Presidente, essas transformações digitais, inclusive, dos últimos anos, a gente teve aí chegada de canal digital, tivemos o fim do sinal analógico, a própria Record News, no Espírito Santo, chegou digital, estamos falando e vemos muito já sobre o 5G, além de tudo, então, temos as transmissões também digitais. Qual é a sua leitura e o posicionamento da Record News sobre esse ponto no mercado, presidente? Nós temos essa preocupação na Record News de estarmos sempre acompanhando a evolução tecnológica, né? Então, você citou muito bem a questão da TV digital, que possibilitou a qualquer pessoa que tenha um televisor, uma antena interna e naquela cidade onde ela está tenha um sinal digital de receber som e imagem de altíssima qualidade, em alta definição, né? O chamado HD. Mas existem outras tecnologias que, até você citou o 5G, que estão também em evolução e já estão disponíveis para a maioria da população. Nós temos, entre essas tecnologias, a possibilidade do streaming. Então, hoje, nós podemos, não necessitamos de um transmissor para que a pessoa possa receber o sinal da Record News. Ela pode assistir a Record News através do YouTube, por exemplo. Nós temos o nosso canal no YouTube, 24 horas, com a mesma programação que ela tem no canal aberto. Nós temos uma parceria com a Samsung e todos os aparelhos fabricados a partir de 2017. Existe um aplicativo da Samsung chamado TV Plus. E com esse aplicativo, ela não precisa nada. Ela precisa conectar a TV à internet e ela tem ali o sinal da Record News. Nós temos o nosso aplicativo. Nós temos também agora, desde o ano passado, uma parceria com a TV Pluto, que é um aplicativo onde ela pode assistir a Record News. e temos também inúmeros provedores de conteúdos, são chamados TV por assinaturas, através de streaming e não mais através só do cabo coaxial, como são as tradicionais, claro, vivo, que é por fibra, enfim. Temos muitas outras operadoras que entregam o sinal por streaming. Nós dizemos aqui na Record News, onde existe alguém, uma empresa, transmitindo vídeo e áudio, a Record News quer estar presente. Porque não importa como a pessoa vai receber a informação. Nós queremos que ela receba a informação, inclusive na palma da sua mão, através do celular, através do aplicativo, ou através da sua televisão, ela estando numa cidade que tenha o sinal aberto ou não, porque nós temos muito mais de 5 mil municípios no Brasil, é praticamente impossível você ter transmissor que cubra 100% do território nacional. Então, você tem, na maior parte das cidades, você tem o sinal aberto, mas você tem a internet em praticamente todo o território, que, através da internet, ela pode receber o sinal da Record News com altíssima definição e com tudo isso que nós já falamos, com essa agilidade de estar acompanhando tudo o que está acontecendo. E eu também sei que o meu amigo Rui Baromeu não fica para trás. Nesse aniversário de 10 anos, a Rede Sim, a Record News aí no Espírito Santo, ela está também passando por uma transformação tecnológica. E muitos foram os investimentos que estão sendo feitos e que a população capixaba já percebe na sua qualidade de som, de imagem, transmitidos aí pela Rede Sim, Record News no Espírito Santo. É isso mesmo, presidente, pois os aparelhos também estão cada vez mais digitais. É importante que a qualidade seja sempre mantida para que todos escolham os diferentes tipos de acesso, mas mantendo essa qualidade. E isso pode ser medido também, se a gente pensar, quando se fala nos números de audiência, como a Record News também tem refletido isso. Quais são os números que a gente poderia destacar para o nosso telespectador? Muito bem. No ano de 2022, que terminou há poucos dias atrás, a Record News, segundo dados do Ibope, da Cantar Ibope, ela se consolidou como o canal, o segmento de notícias, né, mais assistido pela população brasileira no PNT, no Painel Nacional de TV. Então, de todas as formas que as pessoas assistem TV, seja pela TV aberta, seja pela TV fechada, somada a todas essas audiências, a Record News, então, ela se consolidou no ano de 2022, como o canal de notícias mais assistido pela população brasileira. Isso nós devemos muito empate aos nossos afiliados também, porque nós estamos falando de a nossa matrícula no Estado de São Paulo, mas nós estamos presentes em todo o território nacional. Então, se não fosse uma rede que tivesse cobertura nacional, essa liderança não poderia ser alcançada. Então, essa liderança contempla a média da audiência em todo o Brasil. Então, isso é muito importante se comemorar no ano em que a Record News completou 15 anos, às vésperas, já que terminou em dezembro e completamos agora em janeiro 10 anos de Rede Sim, Record News e Espírito Santo. Então, são notícias, são dados muito importantes que nós devemos comemorar. E acredito que não vamos parar por aí. O projeto segue adiante, todos os nossos projetos de continuar avançando, de continuar cobrindo com eficiência, com qualidade, ampliando as nossas parcerias com os nossos já afiliados, possibilitando que a tecnologia disponível venha estar presente, não apenas aqui conosco na nossa matriz, na nossa sede, mas também com os nossos afiliados. Hoje, nós temos os Mochi Links, nós temos as entradas através do celular. A tecnologia facilitou muito a transmissão ao vivo. E a Record News e os nossos afiliados, como vocês, estão presentes, muitas das vezes, em função da evolução tecnológica que nos possibilita esse dinamismo, essa velocidade de levar ao nosso telespectador online, ao vivo, aquilo que está acontecendo. Bem, tem um ponto curioso também, que quando as pessoas não lembram dos endereços de memória, mas buscam, justamente na internet, colocar aquele canal que vem na memória, sobre notícias 24 horas, canal de jornalismo, aqui no Espírito Santo, a Record News já aparece como aquela que tem mais resultados entregues a esse buscador ou a essas pessoas que estão nessa busca. É mais um jeito, então, de entender a importância do jornalismo no que se chama de multiplataforma, presidente? Exatamente. Eu acho que a tecnologia está aí para ser utilizada. Se ela não for utilizada, não faz sentido ela existir e continuar evoluindo. E nós procuramos aqui, eu sempre passo isso para as nossas equipes, que nós temos que estar sempre caminhando juntos com a evolução tecnológica. Então, desde a primeira forma de fazer transmissão ao vivo, que era através dos micro-ondas, você levava um carro que tinha que ter um micro-onda, às vezes também você tinha que subir o sinal por satélite, isso 20 anos atrás era a única forma de você transmitir fora dos estúdios para o estúdio, ou satélite, ou através de micro-ondas, se você tinha uma visada para onde estava ali a sua torre. Aí vieram os Mochilinks, que foi uma grande evolução, então, através de dados, na época 3G, depois 4G, hoje 5G, você transmitia aquela imagem daquela câmera conectada ao Mochilink. E hoje você já tem câmeras portáteis, que também já fazem essa transmissão, e a maior novidade, o que tem de mais moderno, é através de um smartphone, você consegue transmitir diretamente para o servidor da emissora e colocar aquela transmissão ao vivo. Ou seja, com uma ferramenta muito comum e software, existem toda uma estrutura por trás, a pessoa vai pegar o telefone dela. Sim, é um telefone, é um smartphone, mas tem toda uma estrutura, tem softwares, tem uma série de coisas que vão ser configuradas, adquiridas, mas o importante que é que os nossos repórteres, as nossas equipes, elas conseguem chegar hoje praticamente a qualquer lugar. Existindo um sinal de internet, aquela transmissão pode ser ao vivo. Em não existindo um sinal de internet, ela capta aquela imagem e, no primeiro local que ela tiver uma conexão, aquilo já é gerado para a sua sede, seja para vocês, se for uma equipe da Rede Sim, seja para nós aqui em São Paulo. Ou seja, a tecnologia tem ajudado muito no nosso compromisso de fazer um jornalismo com eficiência, com agilidade e, sobretudo, também, não adianta só toda a tecnologia, mas um jornalismo, como nós temos dito nos nossos eslogans, que eles vão se alterar, um jornalismo verdade, um jornalismo que mostra realmente os fatos como eles são. Nada de fake news e sempre o fato que está acontecendo. E o telespectador, então, ele vai fazer o seu julgamento, vai formar a sua opinião. Bem, agora falando, então, dessa entrega, nós estamos conversando agora com milhares de capixabas. Nesse momento, eu queria deixar até aberto para você falar sobre essa data especial para a Record News aqui no Espírito Santo, na filiada Rede Sim TV, pois é o momento de celebrar, inclusive também celebrando, mas projetando ainda mais crescimento com credibilidade, presidente. Muito obrigado, Fábio, por essa oportunidade. Eu queria parabenizar na pessoa do nosso querido amigo Rui Baromeu, todos os colaboradores da Rede Sim, que têm se dedicado ao longo desses 10 anos para levar você, povo capixaba, informação com qualidade, com credibilidade, não medindo esforços para que você sempre tenha o melhor, quer seja no seu televisor, seja no seu computador, da forma como você assiste o sinal da Rede Sim, da Record News aí no Espírito Santo. Então, agradecer aos nossos telespectadores pela audiência que têm dedicado a Record News aí no Espírito Santo, e, como eu disse, dar parabéns por 10 anos de sucesso, e que venham muito mais anos de sucesso, que não sejam apenas 10 ou 20, sejam muitos anos de sucesso, porque eu sei que esse é o objetivo do nosso grande amigo Rui Baromeu e todos os seus executivos, todos vocês jornalistas, editores, todos vocês que fazem parte, eu posso dizer, da família Rede Sim, da família Record News no Espírito Santo. Parabéns pelos 10 anos e sucesso ainda maior. É isso, então, em nome do nosso grupo, eu agradeço muito a você, presidente, o espaço que abriu para falar diretamente com o nosso telespectador capixaba, conversas assim é que nos aproximam muito mais dessa audiência que a gente já conversou bastante aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado pelo convite e, mais uma vez, sucesso, sucesso para você, sucesso a todos da nossa querida Rede Sim, Record News, Espírito Santo. E até breve. E é isso, parabéns para a filiada Record News no Espírito Santo, por uma década cobrindo no ar todo dia o território capixaba. E é com muito orgulho que a gente, de toda essa equipe do Em Destaque, faz parte dessa família. E a você também, nosso telespectador, muito obrigado pelo acompanhamento. Lembrando que outras conversas do nosso programa você também encontra no YouTube da Record News, Espírito Santo. Ficamos por aqui por hoje. Até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto